Sou todo largado, ela é toda discreta Eu falo todo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela de motorista Eu curto notiúdos, ela curte Anitta Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pros Estados Unidos Mesmo com toda a diferença não deu pra evitar Só foi beijar a boca dela pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou